Pessoal, o Polícia Federal, eu espero que algum policial federal ouça esse meu vídeo. Vocês estão preocupados com o Triplex e com o sítiozinho lá do Lula? Vai em Primavera do Leste, a Fazenda Fortaleza do Lula, uma outra que eu não estou lembrando o nome é do Lula e tem três que é da Dilma. Eu tenho no meu sistema, até os telefones, o endereço, o quilômetro, a fração do quilômetro e a rodovia, que é a fazenda da Dilma, que está no nome da Paulinha, da filha dela, de dois laranjas e de um sobrinho dela, cujo nome eu não sei. No sul do Pará, eu acho que uns 2% do território do Pará está no nome do Lula, daquele Dantas, que era dono da Brasil Gelecom, mesmo sendo minoritário, ele que administrava, aquele polêmico, ladrão e do Lulinha, o mais velho, aquele porco, bípede, filho mais velho, que é filho do cabo que o Lula fez e aí depois casou com a mãe. Pelo menos, não sei se ele fez, mas fala, ó, 5, 6 tiros na cabeça, o metalúrgico. E vai lá para o lado do Acre, na defesa da Bolívia, que o Lula tem uma fazenda lá, uma com 20 mil e outra com 40 mil gato, certo? Cabeça de gato, certo? Portanto, não é assim, esse sítiozinho aí não é nada, diante das fazendas. Ah, dá um pulinho na Argentina, que o Lula tem fazenda na Argentina também. Sim, ó, a Dilma tem terra no Rio Grande do Sul, certo? Tem mansão lá, tradicional, muita coisa aí, larga a mão desse sítio aí, esse sítio aí é uma dicazinha, ó, e o Triplex, apartamentozinho lá em Barulhá, coisa pouca, certo? O que o Lula tem roubado aí, ó, lá em Marabá, no Pará, tem uma agência de trator que abriu, porque o Lulinha mandou abrir só para servir a fazenda dele, aqueles tratores, é, acho que é, magírios deutos, não sei, aqueles verdes, que em Goiânia é quem vende a casa do pica-pau. Cada trator daquele é 500, 600, 700 mil reais de Lulinha, tem um monte. Só um velhinho que eu conheci levou 22, direto para a fazenda do Lula, nem descarrega na agência, vai direto para a fazenda do Lula. As fazendas do Lulinha lá no Pará, beirando a cerca, tem acero, dos dois lados de acero, a máquina passa para não ter capim, para não queimar a cerca. É tão bem feito que dá para andar 140 por hora de caminhonete. Vai lá a Polícia Federal, vai lá no Pará, é só perguntar para as pessoas simples da cidade, o que eles falam, a fazenda dele é aqui, ó, começa aqui, termina ali, tem tantos mil alqueires. Não, lá no Pará não fala o quê? Lá fala hectare. E hectare é 100 por 100 por 100, assim, ó, 10 mil metros quadrados. Então veja bem, vai lá a Polícia Federal, esse tiozinho aí na beirada de São Paulo, isso aí é um lugarzinho assim de botar o capacho para limpar o pé. O que esse cara roubou do erário, o que ele tem de bens, que ele roubou o horário, é coisa de louco. Vai lá a Polícia Federal, vai lá. Será que não tem um policial federal, um amigo de Polícia Federal, que esteja nos meus 3.600, 3.700 amigos, para pegar esse vídeo e levar para o juiz Moro, não? O juiz Moro sabe, Primavera do Leste, está assim de fazenda do Lula e da Dilma. A Dilma foi de Jatinha, não foi no Airbus 319, não, foi no Jatinha. De madrugada abriu um cartório e transferiu as fazendas para a Paulinha, filha dela, e para o sobrinho dela. Vai lá, abre as datas, cartório, todo mundo tem direito de ver os documentos. É só ver o nome do sobrinho dela e o nome da Paula Rousseff, que é a filha dela, né? Um monte de fazenda. E a fazenda Fortaleza é do Lula, lá em Primavera do Leste. Beijo, tchau. É só procurar que acha, eu garanto que acha. Agora eu vou continuar aqui fazendo a minha quimioterapia aqui, para ver se eu não morro logo. Tchau, quero ver o Lula preso ainda. Tchau. Beijo nos pensamentos dos meus seguidores.